Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, o Brasil registrou 41.857 novos casos e 1.300 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Os números são do boletim divulgado pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira, dia 14. Com isso, o país tem 1.926.824 casos confirmados e 74.133 mortes acumuladas desde o início da pandemia. A implantação da hidrelétrica de Balbina e as mudanças climáticas alteraram o regime de inundação de florestas alagáveis, pobres em nutrientes, causando a mortalidade de árvores centenárias na Amazônia. É o que aponta o artigo do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, IMPA-MC-TIC, publicado na revista científica New Phytologist. As inscrições para o processo seletivo do programa Universidade para Todos, ProUni, abriram na segunda-feira, dia 13, e vão até a próxima sexta-feira, dia 17 de julho. A iniciativa do governo federal oferece bolsas de estudo em instituições de ensino superior privadas. Os interessados devem acessar o portal do ProUni e consultar as bolsas e cursos disponíveis. No site, é possível buscar por instituição, município ou área de estudo. Esse foi o Boletim em Um Minuto. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias.